Não é porque eu sou da roça que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro, mas prefiro eu cavalo Não é porque eu gosto de bota que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo, mas prefiro som no talo DJ, essa batida tá espetacular, seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar, isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a Goiadeira Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar, isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a Goiadeira Não é porque eu sou da roça que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro, mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo, mas prefiro som no talo DJ, essa batida tá espetacular, seguro meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar, isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a Goiadeira Aumenta o som, acende a luz leão Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar, isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a Goiadeira Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode rebolar, isso é bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar a Goiadeira Aumenta o som, acende a luz leão